E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e hoje Clash of Clans, vamos começar bem Voltei de viagem ontem, hoje já é o primeiro dia, já chegando com tudo, estou de volta galera É o seguinte, tive lá, tive muitas informações, vi muitas coisas muito legais de Clash of Clans pra essa atualização Teve muita, muita, mas muita coisa bacana mesmo, vocês não perdem por esperar, a atualização tá muito massa galera Mas hoje quero falar sobre fatos já conhecidos, já disponibilizados pela Supercell e pelo Clash of Clans Então quero trazer pra vocês aí a novidade de hoje, a novidade de hoje foi que tivemos mais um diário do Capitão liberado pela Supercell, pelo Clash of Clans Eu vou mostrar pra vocês aqui um site muito top, que é este site aqui, ourboard.clashofclans É isso mesmo galera, esse site que tá aparecendo pra vocês aqui, ele é um site que você vai acompanhar aí as novidades, tudo a respeito da atualização Inclusive você pode colocar o seu celular aqui neste botão aqui ó, atualização gigantesca em breve e tal E aí você pode colocar aqui os seus dados pra você receber ali na sua casa as suas informações aí sobre a atualização né galera Então o dia que sair a atualização e tal, e aí você coloca o seu número de telefone aqui e aí você pede pra que seja informado quando estiver disponível É muito simples, eu já fiz a minha, então faça a sua também galera E aí, aqui nesse site, eles atualizaram ali, esse site com algumas coisas, mas ainda não está tão atualizado Por quê? Porque hoje o Clash of Clans soltou mais um diário de bordo A gente já tinha visto aqui ó, terras novas, novas possibilidades Já tínhamos ali o Capitão Log 1, por enquanto tudo bem O Capitão Log 2 ali, você acha que eles vão gostar de mim? E o Capitão Log 3 ali, o tempo está passando, foi o que saiu hoje É legal porque o Marquinho vai andando ali no site, é muito top Cara, o Clash of Clans está mandando muito bem, muito bem mesmo cara Está começando a deixar a galera alucinada pra jogar novamente O tempo está passando, esse foi o que saiu hoje E nada mais, nada menos do que o Corredor, fica conversando com ele mesmo né Aquela ideia maluca, falando sobre o que ele está vendo Que ele está vendo muito oceano, só oceano, só azul, mais nada E ele fica falando a respeito disso É meio que, esse diário vai acompanhando aí os dias que eles passam no mar Só que o que acontece, nesse site a gente já consegue ver aí Mais duas outras partes que a gente vai ter aí no Youtube logo mais Seria o dia 4, que é o Capitão Log número 4 Cante uma canção feliz, que é provavelmente o Corredor cantando uma canção E o Capitão Log número 5, que é o que é isso no horizonte E aí sim, eu acredito que a gente vai ter novidades Vai aparecer alguma coisa, alguma coisa deve aparecer pro Corredor Nesse momento ele fala, vai avistando alguma coisa E a gente pode ser que saiba de alguma coisa Ou não, mas nós temos que esperar aí pra ver qual que é a ideia Mas eu acho muito bacana vocês irem acompanhando por esse site aqui Esse site que vai estar novamente passando aí o link aqui embaixo Vai estar na descrição também o link Então é muito bacana Acompanhe nesse barquinho Cadastre-se pra receber aí o alerta de quando sair a atualização Vai ser muito bacana Cara, eu joguei Graças a Deus eu fui lá pra Finlândia Voltei hoje, ontem como eu falei E eu joguei a atualização Tá muito legal mesmo, tá muito legal mesmo Espero que vocês curtam, tanto quanto eu Como vocês sabem, eu não estava jogando Clash of Clans Dei uma segurada uns, um mês e meio aí por exemplo Nesse caso né E hoje eu falo Eu tô alucinado esperando a atualização do Clash of Clans Porque tá muito legal Essa novidade que virá Que vocês vão conhecer quando o Corredor mostrar o horizonte É muito legal galera Espero que vocês curtam também Mas pra isso Fiquem ligados aqui no canal Deixem o seu like aqui embaixo Se inscrevam no canal A equipe do Clash of Clans Tá trabalhando duro Pra trazer uma atualização gigante E não só gigante em tamanho Gigante em qualidade E é por isso que muita gente vai voltar a jogar Com certeza galera, beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Informativo de Clash of Clans Acompanhem nesse site também E vejam aí No canal oficial do Clash of Clans Saiu aí O novo Captain Log Número 3 Com mais uma jornada Do Corredor E do seu porquinho Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Fiquem ligados É nóis Um abraço Fui! E hoje nóis grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me Fique vida me